Salve, salve, vilania, tamo junto pra mais um vídeo, se você não me conhece, eu me chamo Lucas Marques, sou da página UnoVilão, se você quer nos ajudar a crescer, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo, tamo junto. E a ideia do vídeo de hoje é do Lucas Moraes, que pediu pra trazer um vídeo sobre inspiração de porta-malas, e eu vou trazer pra vocês aí o porta-malas do Chicão, muito top, a gente sempre lê todos os comentários, então deixa o comentário, deixa as ideias que se for possível a gente traz aqui. Salve, vilania, esse daí é o Uninho do Chicão, um parceiro nosso aqui da página, vou deixar o link do canal dele na descrição, já tem um vídeo aqui sobre esse carro, com esse volante com saque rápido, muito top, só que hoje iremos falar do porta-malas, esse porta-malas personalizado que ele fez, fiquem com o vídeo do Chicão, voz e filmagem feita por ele, que ele enviou pra nós. aqui é o seguinte, vou mostrar rapidão pra vocês, é o porta-malas personalizado do Uno, aqui a gente vai fazer uma boca pro falante de 12, e ele vai ser encaixado lá embaixo, junto do estepe. aqui eu preciso dar uma lixada nos cantos, ainda ficou bem apertado esse fundo, vou dar uma desbastada nos cantos, algumas partes foram feitas com MDF compensado de 15, e outras partes foram feitas com de 6mm, que era mais acabamento. então ó, esses cantinhos aqui que ficam os buraquinhos, a gente vai ainda lixar todos os cantos, vou forrar tudo com espuma, pra depois passar o carpete. E ainda vou fazer uma tirinha aqui pra dar um acabamento lateral. E esse tampão aqui do fundo, ele ainda não tá fixo, eu vou fixar ele no banco, então tem esses detalhes pra serem feitos. algumas peças eu já peguei meio que cortadas assim, na medida próxima, mas a maioria eu cortei aqui em casa mesmo, com uma serra tico-tico, usando parafusadeira pra fazer as furações e parafusar, e um serrotinho pra alcançar onde essa serrinha não alcança, aí a gente vai riscando aqui, riscando ali, com uma caneta, um esquadro, uma fita métrica, uma trena, um pacotinho de parafuso, pra aí poder acertar as medidas. E aí, conforme você vai montando, vão surgindo as ideias, né? Vai ficar assim. Eu acho que vai ficar legal, vamos ver depois de pronto. Pelo menos a gente consegue ainda utilizar bastante espaço, se precisar colocar. Tô fazendo a furação agora pra colocar os falantes aqui mesmo, né? Fiz toda a dobra dos cantos aqui com massa plástica pra fazer uma vedação, vou lixar aqui pra ficar melhor, passar uma espuma por cima, forrar por dentro com manta acrílica pra dar uma acústica legal, e aí depois a gente já vai passar pra aquela parte ali, fazer o furo do sub e já começar a fazer o mesmo processo que vai ser feito nas caixas. E depois colocar o tampão do banco, aí vocês vão vendo aí, conforme foram caminhando, eu vou mostrando pra vocês como é que tá ficando. Estamos aqui fazendo a aplicação de uma espuma de 30mm sobre toda aquela carcaça de MDF compensado que vocês viram nos stories anteriores. Tá meio esquisito agora, a gente vai reforçar uns pontos que a cola não pegou, mas depois que tiver encarpetadinho vai ficar legal, aí vocês vão entender melhor. Tem bastante coisa lá dentro ainda pra fazer, mas é isso aí. Continuando aqui o projeto do porta-mala personalizado do Uno, a primeira peça a gente já fez toda a montagem, forração com espuma e a forração com carpete, ela tá escurada ali com um pedacinho de madeira pra poder ficar em pé, tá vendo, vai ficar assim. Essa daqui é uma das laterais, a lateral do lado direito. Ó, todo forradinho com carpete. Tem algumas emendas que a gente fez aqui, aqui a gente não detalhou muito acabamento porque essas partes vão ficar escondidas, né, mas toda a parte que vai ficar a amostra, ela ficou bem esticadinha, bem acabadinha, ó, pra ficar bonito. Vou precisar comprar mais material pra finalizar, então amanhã eu vou fazer o outro lado e assim que a gente for colocando tudo no lugar, vou mostrando pra vocês, depois vai fazer muito mais sentido. aqui dentro eu coloquei só uma camada de manta acrílica porque o espaço ali da caixa de roda do Uno pro porta-mala é muito pequeno no esquema que a gente tá fazendo e aqui que se vocês forem ver, aqui tá oco, né, isso aqui é oco, só que ó como é fino, ó como tem pouco espaço e o kit do Azias que a gente vai instalar, ele precisa de 6 litros pra tocar legal e eu tentei extrair no máximo 6 litros aqui, se eu colocar muito mais manta acrílica dentro, ele vai começar a diminuir a litragem, então eu só coloquei essa aqui pra não bater o som direto na madeira e dar um pouco mais javeludado e não coloquei mais pra não tirar a litragem da caixa que já é super pequeno, né, é mais pra dar um acabamento mesmo, uma peça personalizada pro porta-mala e aí depois que tiver instalado o som que a gente vai tirar a prova real de se ficou bom ou não. Aqui a pecinha no lugar, o porta-mala tá uma bagunça aqui, o fundo falso, né, que a gente fez a armação, o estepe coube certinho aqui, ele nesse formato de rodar o 15 com essa medida de pneu ficou menor do que com o aro 13, então ele coube certinho aqui. Aí eu tenho, esse aqui é o tampo que vai aqui, mas primeiro eu preciso colocar as duas laterais pra poder saber quanto de espaço vai sobrar aqui. como você vai colocando espuma, espuma e espuma, a espuma ela é mole, mas vai ficando apertado, cara. Então eu tô, tipo assim, montando e colocando, testando. Deu certo? Vai pra próxima etapa. Não deu? Vamos refazer, mudar, né, encaixar e ver se até dá certo. E aqui ficou a primeira parte, ó, ficou bem legalzinho. Depois que a gente finalizar, dar o acabamentozinho ali nessa fitinha, vai ficar bem legal. Quando tiver tudo montado, quando tiver tudo finalizado a montagem, aí vai fazer mais sentido, vocês vão ver. Vai ficar legalzinho, vai ter um bom espaço de porta-malas ainda. aqui a gente já tá finalizando a montagem das peças do porta-malas, assim que vai ficar o tampão do meio, vou dar o acabamento, fazer a forração dele, como é que vai ficar aqui embaixo, tá vendo? Vou colocar uma manta acrílica aqui nessa parte de baixo, pra ficar melhor a acústica. A segunda peça aqui, essa lateral já tá feita, ó, fofinha com espuma do banco, assim que a gente fizer a forração desse daqui. Vamos acompanhando aí. Simples e objetivo, beleza? E ainda sobra espaço pra colocar bagagens. Pra diminuir o máximo de ressonância possível, eu tive que descolar isso aqui, deixar torto mesmo pra poder caber. Conforme você vai preenchendo com espuma, não tem jeito, a espuma é mole, mas ela toma espaço. Mas ficou bem legalzinho, acho que vai dar uma boa acústica, quando o som estiver instalado a gente faz o teste. E aí, o que que tão achando? Acho que pra vocês verem como foi feito com mais detalhes, e aí servir de inspiração pra que vocês possam fazer algo personalizado no Uno de vocês aí, ou no carro de vocês. beleza? Já dei uma limpada aqui, uma lavadinha seco, que tava sujo pra caramba. E aí a gente já tá pronto pra finalizar. Então vamos lá. Primeiro passo, antes de tudo, a primeira coisa que eu fiz é a aplicação da fita aluminizada. Eu apliquei em todo o porta-malas, em toda a parte de baixo, em toda a parte de cima, até aqui no alto. Por isso que eu fiz esse acabamento aqui, e ó, vocês veem, tá até aqui no alto, fiz tudo. Segundo passo, eu peguei o carpete original do carro, a forração original, e coloquei feltro por baixo, colei ó, colei o feltro por baixo, pra poder dar um isolamento acústico. Se vocês forem ver aqui, tudo tem feltro em baixo, ó. Em todas as laterais, no fundo, tudo, tudo tem, tá? Então, aqui a gente já garante esse isolamento termoacústico, asfáltica, mais o feltro por baixo do carpete. Eu coloquei o feltro por baixo do carpete por uma questão mais prática e estética. Pô, o carpete já tá aqui no molde do carro, era só eu colar por baixo, e o carpete em cima vai esconder o feltro, fica um acabamento melhor, fica mais bonito. Segundo passo, a aplicação de manta acrílica, pra que a gente possa, nesse esquema que eu vou fazer o porta-malas, reduzir o máximo possível de ressonância. Então, eu não colei, tá? Só que eu repousei por cima, pra tratar da melhor forma possível. Bem simples, tá? Não tem segredo essa parte. Terceiro passo, a manta acrílica lá no fundo, agora a gente colocou a estrutura que é a base do nosso fundo falso. Então, aqui são alguns pedaços de MDF, madeira mesmo, aí você vai ter que ver o que você tem à disposição aí e medir o porta-malas seu, de acordo com o projeto que você vai fazer, pra fazer os recortes da forma que você quer, tá? Então, aqui eu tenho mais ou menos uns 74 de largura, de comprimento tem mais ou menos uns 50 centímetros e de altura tem 18, que é a altura pra colocar mais um tampo e ficar daquele jeito que vocês viram anteriormente, tá bom? Aqui vai ficar o estepe, mas também é uma caixa que fica como se fosse do subwoofer. Então, eu revesti essas paredes laterais com manta acrílica também, utilizando o grampeador. Não quis passar cola porque não tem necessidade. Fora que com a cola, ela ia ficar com um cheiro muito forte no carro, ia demorar mais tempo de sair. Então, eu só grampeei mesmo, não tem necessidade de ter acabamento. Isso daqui é pra realmente ficar um pouco melhor o som. E é isso. Ó, então depois de colocado vai ficar assim. Aí, aqui nesses vãos, dá pra você guardar uma coisa que você queira. Então, aqui eu tenho um triângulo, um macaco, uma chave de roda, tem um white love aqui, um paninho, que você quando quiser guardar, você guarda. E o meu estepe, como eu fiz o esquema lá no capô, ele vai ficar guardado aqui. E aí, o subwoofer, ele vai ficar bem aqui, ó, dentro do estepe. Tipo uma capinha pra pôr em cima do estepe, só pro som não ficar batendo direto nessa parte metálica. Aí dá uma aveludada a mais. E, claro, cara, né, não tem como ter a litragem com esse espaço todo que o estepe toma. Mas, ainda assim, acredito que vai dar uma boa acústica, o som vai tocar legal. Tá? Como é um som interno que a gente quer, não tem necessidade de ser aquele negócio. Aqui, Chiquitos, eu fiz uma proteção e, ao mesmo tempo, um isolamento, já que a gente vai colocar... o subwoofer vai ficar diretamente aqui, né? Então, eu peguei a base do furo que a gente fez pro falante de 12 no tampo e utilizei ele pra encaixar aqui no estepe, né? Coloquei um feltro pra poder dar uma afofada e a manta acrílica por cima, que vai aveludar o som. Aí, agora, nesse próximo passo, a gente colocou as duas laterais, que são móveis, são removíveis e, aí, por último, é só colocar o tampão. E, tcharam! Prontinho. Olha como ficou bonito por dentro. Ficou legal, né? Nem parece que tem um estepe aqui de baixo. Isso aí, rapaziadinha. Porta-malas concluído. Eu fixei aquele tampão, forrei ele, né? Com espuma, forrei com carpete e eu fixei ele nas costas do banco. Dá dó, dá dó, né, mano? Que você vai furar o negócio original e o banco que já tava aí, né? Então, mas beleza. Tem as marquinhas do parafuso, depois dá pra disfarçar, só colocar um pouquinho de carpete por cima, mas não é nada demais. E tá aí. O que vocês acharam? O único adendo, e que vai ter que ficar assim agora, não vou mexer, é porque o banco, ele não alcança totalmente ao fim e eu não consigo travar ele mais, ó. Tá vendo? É o máximo que ele chega. Por quê? As medidas, elas estão certas, só que eu precisei aumentar um pouquinho a altura da caixa. Coloquei uma tampa por cima pra poder fazer um acabamento melhor. E aí foi onde pecou ali. Como eu tive que aumentar pra dar esse acabamento, né? Então tem uma camada de 10 milímetros aqui de madeira, mais a espuma, que tem 10 milímetros também, mais o carpete. Por mais que a espuma seja mole, não é o suficiente pra deixar ele chegar. Eu consigo travar na marra, porém o banco ele vai levantar lá na frente. Então assim, cara. Vai ficar assim por enquanto. Vamos ver como é que vai ficar. Se vai atrapalhar, se não vai. Mas, finalizado. É só instalar o som agora e já tá agendado. Vilania, se tu curtiu o vídeo, cara, acha que merece o seu like, deixa um like, deixa um comentário, manda pros amigos e ajuda a gente nessa missão. Tamo junto. Segue a gente nas outras redes sociais. O Novilão. Vilania, Vilania. Nossa loja está no site www.novilão.com. Lá vocês irão encontrar nossos produtos e acessórios da página, né? Desde boné a adesivos, né? Dá uma passadinha lá. Vocês podem comprar no Shopee, tanto quanto no Mercado Livre também. Tchau.